Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou em São Paulo de evento da revista Exame. O tema foi o programa Avançar, que prevê iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. Uma conversa sobre o Brasil possível, produtivo e no caminho da modernização. Assim foi o debate realizado por uma das maiores editoras do país para discutir o Avançar Cidades, um dos três eixos do programa Agora é Avançar do governo federal, que, diferentemente de outros programas já lançados, tem como foco não novos projetos, mas a retomada e a conclusão de obras que estão paralisadas. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi quem apresentou as ações do Avançar Cidades, que até o fim de 2018 deverá investir cerca de 30 bilhões de reais para a conclusão de 1.100 projetos em centenas de municípios brasileiros. São obras que estavam paralisadas. Então, é um investimento que você vai aproveitar para combater o desperdício, você vai retomar essas obras e, consequentemente, gerar os empregos. O volume de dinheiro, de recursos colocados, é acima de 100 bilhões de reais. E eu acredito que isso vai gerar uma movimentação de emprego muito forte no país inteiro e vai melhorar a vida das pessoas. O programa Agora é Avançar prevê investimentos de 130 bilhões de reais em três eixos até o fim de 2018. Os recursos serão aplicados em obras estruturantes nas áreas de saúde, educação, transporte, saneamento básico, esporte, cultura, defesa, comunicações, energia, habitação e iniciativas sociais, que beneficiarão milhões de famílias e vão fortalecer as infraestruturas econômica e urbana do país. É fundamental para o desenvolvimento e, principalmente, para o correto e planejado desenvolvimento das cidades brasileiras. Primeiro, induzir para que os gestores municipais, prefeitos e prefeitas, realizem projetos para que consigamos entender o que é o desafio de cada cidade no Brasil, se é mobilidade, se é saneamento, enfim, habitação, para que nós possamos, inclusive, ajudar na elaboração de planos, projetos, para que nós consigamos buscar as alternativas de recursos para estes investimentos. Os recursos para o Agora é Avançar virão do Orçamento da União, do BNDES, de fundos de empresas públicas da área de energia e do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Só em habitações populares serão 800 mil novas unidades contratadas para a faixa 1, voltada para famílias com renda até R$ 1.800,00, e, principalmente, para a faixa 2, para quem ganha até R$ 4.000,00 por mês. E milhares de outras unidades serão concluídas e entregues. Desde o momento em que o presidente Temer assumiu o governo, nós já entregamos à população brasileira 130 mil novas habitações, ou seja, nós estamos falando aí de 700 mil pessoas que foram beneficiadas. Nós estamos trabalhando também agora para entregar essas 18 mil unidades. Em janeiro, nós temos mais 23 mil unidades. Em fevereiro, mais 22 mil unidades. E assim nós vamos perseguir. Bem, tivemos um problema e vamos seguindo aqui. O novo ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Carlos Marum, tomou posse nesta tarde. Marum comentou as conquistas do governo, como a diminuição da inflação, dos juros e do desemprego. Agora, responsável pela articulação de governo com o Congresso, o ministro falou também sobre o desafio da aprovação da Previdência. O maior dos desafios é a reforma da Previdência. E eu assumo esta função consciente disso. Precisamos de uma Previdência mais justa e menos desigual para todos os brasileiros. Não é possível que aceitemos continuar vivendo e convivendo com o sistema previdenciário que tira dos mais humildes e destina recurso aos mais aquinhonados. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de posse do ministro da Secretaria de Governo da Presidência no Palácio do Planalto. Temer disse estar certo de que na nova função, o deputado Carlos Marum, agora ministro, vai seguir construindo uma relação de respeito e harmonia entre o Executivo e o Legislativo. O presidente falou sobre a importância da reforma da Previdência para a confiança no país e garantiu que ela será aprovada. A confiança hoje, meus senhores, está muito conectada, muito ligada à ideia da reforma da Previdência. E aí, eu quero dizer, neste momento, em que eu vejo hoje, quando vinha de São Paulo, lendo jornais, eu via que há um certo desalento. A ideia de, poxa, vai dar tudo errado, pode ser que a inflação volte, pode ser que os juros subam, pode ser que a economia não prospere. E eu digo aqui, alto e bom som. Nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional. A nova Base Nacional Comum Curricular, BNCC, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O documento estabelece as metas de aprendizagem, determinando os assuntos considerados indispensáveis na educação de infantil e no ensino médio, aliás, no ensino fundamental. Com 20 votos a favor e 3 votos contrários, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. O documento vai orientar os currículos da educação básica e estabelecer conhecimentos, competências e habilidades para os estudantes da educação infantil e do ensino fundamental. A Base teve três versões oficiais. A primeira foi divulgada em 2015. Para chegar a essa versão final do texto, o CNE realizou cinco audiências públicas regionais, em que os profissionais e a população opinaram e sugeriram mudanças no documento. Em novembro deste ano, os conselheiros discutiram a proposta com o Ministério da Educação. A Base vai certamente contribuir para reduzir as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade dos aprendizados e vai servir como referencial muito importante para a revisão e adequação dos currículos. Uma das mudanças trazidas pela BNCC é a antecipação da alfabetização das crianças até o segundo ano do ensino fundamental. O documento também inclui o ensino religioso no currículo das escolas. O Conselho Nacional de Educação ainda vai emitir orientações específicas sobre diretrizes para orientação sexual e identidade de gênero nos currículos. Todas as escolas das redes pública e particular de ensino do país deverão adaptar e rever os currículos até 2020. A norma está trazendo que pode ser implementada já imediatamente para os estados e municípios que desejarem, tiverem o processo, mas obrigatoriamente ela deve chegar na sala de aula no início do ano letivo de 2020. Segundo o CNE, a base vai elevar a qualidade do ensino no país, indicando com clareza o que se espera que os estudantes aprendam na educação básica. É um documento importante para balizar aqueles aprendizados essenciais que todos os jovens e crianças do Brasil inteiro devem aprender no processo educacional e passa a ser um documento referencial importante para a construção dos currículos por parte das escolas e das redes educacionais. Esse documento agora precisa ser homologado pelo Ministro da Educação para entrar em vigor. Já a base curricular para o ensino médio deve ser enviada pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação no início do ano que vem. Mais informações sobre a base estão disponíveis no site do MEC. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. O NBR é a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti